Seu braço Então Mas se você conseguir Alguém, a Amélia Lúcia conseguir Mais pessoas é interessante Eu acho que Acho que não é o César que vai poder Lembra que ela passou um outro nome Ah não, o César é outro nome Ele já é outro nome E já mandei meu e-mail pra ele Tá Não respondeu ainda Você trata de cobrar todo mundo que eu mandei Tá, eu tô cobrando E aí Eu tô pressionando a empresa lá de Maringá Pra liberar logo o site Pra gente colocar os mini currículos Fazer aquela parte Deixa eu ver aqui agora Como que eu vou fazer pra passar pra ver Eu não sei como Mas tem um pessoal Que já tá sabendo desse evento Tá gostando E já quer que cria um curso De extensão Então pode ser que vai abrir Um curso de extensão Compartilhar Provavelmente eu pedi pra Leomar Isso também Ai que bom Isso tá com cara de Paulo Ross Tá começando Não E eu vou fazer com uma coisa Oi Com o curso do Marcelo Ah então esse é o outro que nós vamos fazer A gente precisa porque Não sei se você sabe Mas eu tô sozinha ali em São João Ah mas eu falei Botou aqui Eu falei pra você Essa é a minha limitação Não é só impressora Precisa de Microsoft E pessoa Eu falei pra você Isso já tá tudo dito Eu falei uma lista Do que precisa A gente conseguiu o mais difícil Agora tá o mais fácil Não Agora você precisa ter pessoas Mão Mão Mãos São mãos que você vai precisar São mãos que vão trabalhar E não pode ser qualquer E a impressora de Pai Foran Lúcia já tá paga Viu Olha aí Aí agora a gente tá Vai comprar o filamento Eu achei que a Volte Fosse doar o filamento Da Defoli Mas eles falaram Que eles não tem O azul e o pink E pediram pra gente Tentar na Nubtec Olha só Aí eu mandei A Nubtec Então se eles não doarem Eu vou mandar o dinheiro Pra eles comprar Aí peço pra Só pra retirar Aham Pra agilizar E aí Então a impressora de Vaicora Logo chega E aí Aí precisa fazer o curso Então você guarda dinheiro Pra pagar O avião Para o Marcelo A hospedagem dele E tudo, né Porque aí A gente dá um jeito E abre esse curso aí Mas nem que for Não é um curso Na verdade Só que o avião Tem que comprar logo Chegou a foto aí Não pode esperar Não pode esperar Você passa pra ela Hoje é quatro horas Você vai se atrasar É Chegou aí Tem que ir fora Eu tô Deixa eu ver Posso te dizer alguma coisa Sobre os hotéis O hotel O hotel é O hotel Tá Que pode ser Bolsada Pode ser hostel Qualquer coisa que seja Próxima, Leomar Aham Tá E que seja barato Então A questão é o preço Ali são pessoas Todas simples Eu tenho E ninguém vai se preocupar Com o luxo Certo Entendi Deixa eu ver se ele está lá A Giane vai passar foto Já pra você Obrigada Se ele estiver lá Na Na Turturia Eu tenho que ir Obrigada Também eu vou chegar Oi Aline A professora Leomar Tchau Tchau Tudo bem Obrigada Tem o que O que está aí Tchau 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 Você também Você também Tá Bom Então o seguinte Ele havia Tchau Ele havia Perguntado Se nós precisaremos De hotel Para um evento Que nós estamos organizando E para Desde 16 e 17 de setembro E E eu acabei Daí Ficou uma coisa Meio incerta Mas agora A gente precisaria Saber Um orçamento De Em torno de 15 a 20 pessoas Vocês O preço melhor Que vocês conseguem É no centro europeu Né Não Não Esse é um evento Que vai ser no Garcês Vai ser ali No auditório Garcês Da Genesia O Cid Nem sabe O que que é E É um evento Que ele está Participando Assim com bastante Entusiasmo E quis nos ajudar Porque Porque nós Nós conseguimos As pessoas Que estão Organizando O evento Fora nós Aqui no Ninter Conseguiram Um preço De 70 reais Por pessoa Do cara velho Você acha Que conseguiria Por menos É Vocês trabalham Vocês trabalham Também com roste Ou com coisas Assim mais simples Ou não Ah Tá bom Tá bom Eu mando E-mail Obrigada Viu Leomar Leomar Isso Aham Tá Obrigada Viu Pessoal O Cid O Cid Não está lá E a moça Que me atendeu É uma funcionária Nova Não está Sabendo informar Ela me pediu Que eu mandasse Um e-mail Então eu vou mandar O e-mail Para o Cid E vamos ver O que que ele consegue Daí eu te aviso Beleza Tá Acho que está Tudo ok Tá Não vejo Acho que vamos Poder deixar Você descansar Então tá bom E parabéns Pela tecnologia Já Ah A gente tem que improvisar Né Já que Serve um jeito De outro jeito Dá Bacana Então fique com Deus Eu estou colocando No teu Facebook Agora a foto Tá Tá Obrigada Viu Eu que agradeço E desculpa O desencontro De informação Aí Não Mais uma coisinha Leomar Oi A questão do banner Que a gente Tinha que passar Para vocês Foi Boa tarde Que a gente Obrigado.